E hoje o Comunidade vai dar uma dica para espantar a ressaca com suco natural. E quem vai me ajudar aqui para preparar esse suco é a Kelly Amando. Kelly, que suco é esse que nós vamos preparar agora? A gente vai preparar um desintoxicante, que vai 5 pedaços de abacaxi, uma rodelinha de gengibre, 6 cubuquinhas de gelo, 3 colheres de açúcar e um limão. Dá quantos ml esse suco? 500 ml. Então vamos colocar o açúcar primeiro, 3 colheres de açúcar, a 6 cubuquinhas de gelo, uma rodelinha de gengibre, aí eu vou cortar o limão para espremir. E os 5 pedaços de abacaxi. E o final, uns 200 ml de água. Agora só bater. E aí E aí E aí E agora é hora de experimentar aqui o suco, hein? Vamos ver. Olha, vale lembrar aí que eu não tô com ressaca não, hein? Kelly, muito obrigado por nos ensinar a preparar esse suco aqui, hein? Muito obrigada, eu que agradeço. E Adriana, vai um copo aí?